Enquanto eu e meus amigos andaram pelas areias do Rio Doce, nos deparamos com um lago natural incrível formado pelo próprio rio. Imediatamente resolvemos nos aproximar e descobrir o que havia dentro daquele lago. Se você ficou curioso pra ver o desenrolar dessa história, voltamos no tempo um pouquinho pra você saber como chegamos nesse local. E uma coisa que também não pode faltar é o seu like nesse vídeo e sua inscrição que isso ajuda demais o canal. Feito isso, agora vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Tem uma poça ali, olha lá. Será que teria alguma coisa ali? Olha, tem uns peixinhos, ele tá mexendo a água, tá vendo? Olha lá, tilapinhas, cara, olha. Um monte de tilápia. Olha o tanto. Mas lá na ponta tinha umas carazinhas bem paradinhas. Tilápia, 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 mas sempre tem mesmo. Aqui é tudo tilápia que eu tô vendo. Um monte. Ah, os gobia ali, ó. Tem um gobia ali. As grandes são tilápias, umas menorzinhas que tem, tudo parado. Aqui as carazinhas aqui, ó. Ixi, vazou. Ah, vive, tô vendo. Daqui eu vi agora. Mas tem bastante, hein? Com as menores. Cara, aqui, ó, era uma baita de uma poça o ano passado. Eu lembro que eu tentei gravar com o Fabrício aqui, isso aqui era fundo pra caramba. Só que a gente não chegou nem na metade da poça. Rapaz, aí com certeza vai ter alguma coisinha. Peneirão, hein, cara. Pô, peneirão, é. Seria top aqui o peneirão, hein. Olha. Olha lá, eu tô vendo ali uma cara no fundo. Passou ele agora. Deve ter alguma traíra aí escondida. Olha lá, outras carazinhas. Vida aqui. Passou aqui pouco tempo. Uma quantidade de capim cortado. Verdade. Arrancou daí? Todo lugar que você vai aqui, ó, o raiz já passou aqui. O raiz já passou. Duvidou massa. Aí, ó, um monte de bucha. Dá pra levar cinco bucha. Engraçado, eu falando de bucha, eu vi um canal no YouTube, eu acho que a galera já está vendo aí. Do Noma de Raiz, eu acho que ele está no, cara, não lembro se é no Nepal, algum lugar assim em que eles comem bucha. Ele mostrou lá, ele não conhecia. E o pessoal pegando naquelas fazendas no alto lá do Himalaia, é, bem lá no Himalaia, os fazendeiros lá, eles comem essa bucha, cara. Caramba, que doideira. Mas ela é verde, né? Verde, verde, só que eu não vi o preparo, mas, cara, você vê que canal bicho do mato também é cultura, hein, galera. Aí, ó, sigam para mais. Ó, aqui o rio, ó, tá rasinho, mano, olha. Olha um monte de loca aí, os trem aí, cara. Ó, aquele tronco ali, ó, perfeito para aquário, hein, Jair? Botar no lago. Olha só o tronco de galho lá para baixo, troncos. Meu irmão, se o cara vasculhar esse daí, acha muito bicho, hein? Logo ali já dá pé, mas aqui, ó, não estou vendo um caminho mais raso. Caraca, esse canto todo aqui é um pouco mais fundo, o que dá medo por conta da correnteza que está aqui, né? Dá para ver que dá até para passar com água no peito, eu acho, aqui. Vai querer chegar logo ali, ó. Esse cara quer que eu carrego para dentro do aquário, né, velho? Dá para ver que lá está rasinho, lá de lá, né? Está todo mundo com medo, ninguém vai vir, não? Vou de nada. Pessoal medroso. Vou de nada. Eu sou lacidado. Fica aí, fica aí, não sei. Você já trouxe até agora? Tem que esperar, hein, velho. É, aqui, ó. Assusta, pedra. Pensei que era peixe pulando, já. Aqui, ó. Não, não, ele não sabe nadar. Rapaz, olha, tem uns galhos legais aqui. Eu também não sei nadar. Com certeza tem uns camarões aí para baixo, tem algumas coisas escondidas aí. O negócio é vasculhar, porque a água aqui é um corrente, então mexe muito para cima. Você não consegue ver direito. Isso aqui, eu acho que está solto, hein? Deixa eu ver. Dá para quebrar ele. Olha só que massa que fica. Vou botar no lago, hein? Que top ficaria. Opa. Eu acho que ele vai boiar. Quer ver? Se o pedaço dele boiou, tem mais vacal, ó. Olha, gente, onde eu estou? Estou vasculhando aqui. Estou procurando coisas para a gente mostrar. Beleza? Tem um galho aqui, ó. Tem até legalzinho também, ó. Só esse pedacinho. Mas não, ó. Tem todo ele para dentro d'água. Dá para... Está bem firme. É um galhão esse aqui. Ué, eles atravessaram aí. Olha o que vai passando aqui. Ué, é que é mais raso? É. Eu achei que era mais fundo. Não molhou nem as faixas direito. É. As faixas. Ó, tem uns galhão aqui. Vou tentar filmar aqui alguma coisa. Meter aqui para baixo d'água e ver o que tem. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, olha só, coisa legal. O rio foi secando, secando, secando e se tornou um laguinho natural, cara. Tô impressionado com isso. Coisa incrível, velho, gente. É impressionante. Vou fazer o seguinte, vou fazer umas imagens embaixo d'água aí pra vocês verem. Vocês vão ficar surpresos com o quão belo isso aqui é. Ó, jacundar, cara. Ó, tem até jacundar. Você tem os peixes de base e os predadores de topo aí dentro. Tudo convivendo. Quer dizer, estão quase convivendo. Tipo assim, um tentando pegar o outro, né? Ok. Só o prejuízo. Isso, boa. Exato. Eles estão comendo alguma coisa ali. É, eu tava reparando que tinha alguma coisa ali que eles estavam mexendo toda hora. É, eu tava reparando que tinha alguma coisa ali que eles estavam mexendo. É, eu tava reparando que tinha alguma coisa ali que eles estavam mexendo. Bom, galera. Filmei aí pra vocês, mostrei um pouquinho. E, bom, dos peixes que a gente conseguiu aqui identificar, barrigudinhos, né? Ou guaru, né? Depende da região aí, como é conhecido. É, também jacundar, também vimos aqui. E cará, né? Jofagos brasilienses. Fora esses três peixes, bom, que eu me lembro aqui, não identificamos nenhum outro. Camarão, pelo que eu tô vendo aqui, por fora não vi nenhum, né? O que é muito comum aqui nas poças do Rio Doce, camarão. Já Mato Grosso e alguns outros também não estamos vendo. Pode ser que tenha, talvez, traíras, né? Mas estão escondidos dentro dos matinhos ali na beira, tá vendo aqui, ó? Pode ter traíra, pode ter o amoré preto também, né? Pode ter algum gobídeo ali, né? O que é um gobi, né? Pode ter ali também. Mas aí teria que vasculhar, revirar. E a gente não veio com peneira hoje, nós viemos com outro propósito. E aí encontramos essa poça aqui, né? Que parece mais um laguinho ornamental natural, né? Cara, é incrível, velho. Ficou um negocinho bacana demais. Agora imagina os tartaruguinhos, outros peixes aí, como ficaria legal. Beleza? Então bora continuar aqui, espero que vocês tenham gostado. Fazer um teste de estabilização. Vou correr aqui um pouco. Correndo, ó. Fazer um teste de estabilização aqui. Correndo, ó. A gaviou lá. Vem, vem. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar, tá? É, o Fred não me deixa em paz, gente. Não tem jeito. O Fred sempre vai fazer a zoada dele. Ele vem aqui, ó. Ó, porque não tá vendo? Ele tá aqui, ó, o Fred, ó. E sabe o que é mais engraçado? O mais interessante é que nos últimos dias ele quase não berrou. Sem brincadeira. Tipo, eu acabei de fazer algumas coisas ali. Ao longo da semana eu fui fazer um monte de coisa. Eu passava perto dele, eu rodeava ele. Eu fazia um monte de coisa próximo dele. E nenhuma das vezes ele ficava berrando. E se berrava era muito, muito raro, muito espontâneo e bem pouquinho. Cara, eu só fui ligar a câmera aqui e ele começou a berrar. Eu acho que o negócio dele é uma conexão com o vídeo, com vocês. Eu acho que o negócio é que envolve vocês, eu e ele, entendeu? Ele deve ter uma conexão muito íntima aí. Então, por isso que ele deve estar berrando neste momento. Bom, galera, uma coisa que eu quero falar pra vocês também é que nesse dia aí que vocês viram aí eu mostrando pra vocês esse lago natural. Esse lago é incrível, cara, que eu vi ali. Eu fiquei, realmente assim, galera, a gente tava passando. E a gente viu aquilo ali e eu falei, não, eu vou filmar isso aqui, eu vou botar no canal. Porque eu achei muito incrível, achei muito bonito. Claro, né, se tivesse muitas outras espécies presas ali dentro, tipo o Mato Grosso e algumas outras, né, que são bem bonitinhas. Teria ficado muito mais sensacional, teria dado um maior show. Mas a natureza, por isso só, já é um show, né. Então, além do mais, desse laguinho que nós filmamos aí, nesse mesmo dia, nós também filmamos, né. Fizemos imagens debaixo da água, fizemos imagens de várias peixes em acasalamento, procriando. E outras peixes também, né, que eu pude filmar nesse dia. Que, cara, eu nunca tive essa oportunidade, eu nunca tive essa circunstância, né. E esse vídeo, né, do que eu estou falando que eu filmei, né, que eu estou falando aqui pra vocês e tá aparecendo imagens aí do vídeo. Na verdade, esse vídeo aí, pra galera que conhece, já sabe que esse vídeo foi postado semana passada. Ou seja, tem uma semana só que esse vídeo foi pro ar. E, cara, pra você que é aqui do canal e você não viu esse vídeo ainda, pelo amor de Deus, tá no top 2. Você precisa assistir esse vídeo. Pra mim, é um dos vídeos mais incríveis do canal, onde eu simplesmente não precisei fazer nada, a não ser filmar. E eu falo, você que é fã do canal, tem que assistir esse vídeo. Então, clica nele aqui do lado aqui, ou aqui, né, que ele tá incrível, tá imperdível, é um show. Me desculpa por esse bar de jabá muito longo, mas é porque é verdade, cara. Assista e confira com seus próprios olhos, beleza? Então é isso aí, tamo junto, até a próxima, valeu, fui!